Empregados domésticos e empregadores que estão em dúvida sobre os direitos e os deveres da categoria contam agora com uma cartilha com todas as informações. Lançada pelo Ministério do Trabalho, tem 37 páginas com modelos de contrato de trabalho, além de orientações sobre o pagamento de 13º e das taxas trabalhistas. A cartilha também ensina o empregador a usar o e-social, um sistema online que facilita o pagamento com um único boleto. A cartilha está disponível na página do Ministério do Trabalho na internet.